Eu quero apresentar aqui a vocês uma coisa histórica, muito importante, essa caldeira aqui, nós temos aqui, essa caldeira, na Cruz do Peixe, essa caldeira aqui, a energia elétrica chegou em 1914, na Paraíba, é outra história, mas chegou na Paraíba, então era alimentada por lenha, então as matas, eles consumiam dois caminhões de lenha por dia, para poder alimentar a cidade, então consumiu 70% das nossas matas, essa caldeira, para alimentar durante 60 anos a Paraíba. Rui Carmeiro mandou reimplantar 3 mil mudas nessa região da Praia do Sul, nessa Praia do Sul, senão nós estávamos hoje quase sem matas, não é verdade?